Olha quem tá vindo ali, olha, olha quem tá vindo ali Oala Cujibin Oala Cujibin Ae Baby Oala Cujibin Os Estados Unidos Ae projeto velho Goesjść Quando ae Umavo De um apparatus Sabe do que o Alassi gosta, novinha, vou te falar Eu vou ficar, eu vou trair Quem ama muito o tempo não pode se divertir Eu vou ficar, eu vou trair Quem ama muito o tempo não pode se divertir Só a novinha, hein? Pra novinha, pra novinha, pra novinha, pra novinha, pra novinha, pra novinha, pra novinha Jai, 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 Jay Wallace Wallace, o J Quem mandar sou eu Aí DJ Wallace, eu sou piranha e sou safada Por novinho eu sou parada, eu quero o DJ Wallace Pra me dar uma pia Aí DJ Wallace, então tá sacanagem Roça, 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 roça Sou solteira, é seu piso a tu Roça, 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 roça Roça, 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 roça Roça, 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 roça Sou solteira, é seu piso a tu Sou a novinho, hein? Vem novinho, vem novinho Vem novinho, vem novinho Vem novinho, vem novinho Vem novinho, vem novinho O Wallace, o DJ Pra novinho eu mando assim E aí DJ Wallace Quem manda sou eu Vai, 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 levanta a mão Vai, 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 levanta a mão É o terror de Santa Cruz O Wallace, o DJ Com o bode do casta tesouro E anda trepado e pesado de ouro Aqui na favela O Wallace, o DJ As piranhas se amarram Esse é o ponte dos pisciclos Tá portando o janecar Tá rolando o fumo E aqui no baile do Antares Elas querem O Wallace, o DJ 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 O Officer, o DJ O Junior O Wallace, o DJ O tester, o DJ O DJ O DJ O yine O JR O DJ Obrigado.